Você cagou, mano. Caralho, você cagou eu muito tempo. Caralho, que desagradável isso. Opa, olha só, gente. Voltamos aqui no Ark. E, mano, cadê a pessoa que eu achei? Eu tinha achado uma pessoa por aí. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Olha que eu só assinei a cara dele. Oi. 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 Tudo bem? Assobia pra mim, Dries. Quem é você? Como é que assobia? Olha só. Nossa, que como você tá gordo. Caralho, mano. Ó, para aí, mano. Eu tô fazendo um regime... Olha aí. Eu tô magrão, eu tô magrão. Você viu como eu tô bonitão? Ô, Patife. Oi. Ô, Patife. Ficou... Ficou meio escuro agora. Eu fiquei meio com medo. Ih, cuzão. Vai anotecer. Fudeu, Dries. Caralho. É tipo... É que, na verdade, não vai anote... Eita, eu tô tomando um hit porque... Eu tomo com fome. Eles tomam que tá doendo, meu Deus do céu. Come frutinha, você não tem frutinha? Não tem mais frutinha. Pera, eu vou colocar a tocha no chão aqui pra gente se aquecer. Pera aí. Dá pra colocar essa porra no chão? Não dá, caralho. Calma aí, calma aí. Calma aí que eu vou fazer uma coisinha aqui pra nós. Tá, come alguma coisa aí pra uma fogueira. Ó, tem um bicho ali. Vamos caçar aquele dinossauro, véi. Não, pera aí, pera aí. Eu tenho... Carne eu já tenho. Preciso de fogueira só. Preciso fazer fogueira, preciso de pedra. Cadê? Deixa eu ver. Puta, eu vou morrer, Patife. Eu tô tomando muito hit, mano. Mas, na real... Ai, eu nem aprendi ainda a fazer, Drizzy. Fudeu, velho. Caralho. Eu vou aumentar meu health. Health! I need... Tá. Fogueira. Eu tô... Eu tô dizendo que eu tô com o moço quebrado agora. Foda-se jogo, mano. Você apoiou pra algum bicho? Não. Eu só caí de um lugar alto mesmo. É, muito bom. É assim que funciona mesmo, cara. Cortitude, ok. Eu tenho... Ah, eu tenho mais pontos aqui de Engram pra pender. Ok, lança. Porra, eu não queria estar tomando hit. Eu tô morrendo. Eu vou morrer rápido. Em 10 segundos eu vou morrer. Puta, a gente precisa fazer a nossa casa também. Que merda. Não vai morrer não, relaxa. Você comeu as frutinhas que eu te dei? Comi, mas tá dizendo que eu tô com o osso quebrado e minha tal tá piscando em vermelho e diminuindo minha vida. Ih, caralho. Não morre não, cara. Vai dar mó trampo pra gente se achar de novo. Não, Drizzy! Meu Deus, você tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Peraí, deixa eu fazer uma coisinha. Olha, eu fico bonitão segurando a tocha, hein. Caralho. Eu comeria você bem fácil mesmo. Eu tô bem gostosa. Tá, deixa eu ver como é que constrói a porra da fogueira também. Eu já vou construir aqui, ó. Demorou. Você tem madeira aí pra colocar nela? Caralho, eu tô congelando, velho. Eu tô morrendo de frio também. Eu também vou morrer de frio. Eu preciso construir essa fogueira muito rápido, mano. Vou lá pegar madeira enquanto isso. Caralho, mano. Eu acho que quando a gente pratica exercício, a temperatura aumenta. A gente vai ficar com calor. Como que eu dou place aqui? Você coloca ela no inventário, clica e clica. Colocou? Você tem madeira aí? Eu acendi ela antes de qualquer coisa. Eu já acendi, já. Aí coloca agora. O mais importante disso é você colocar a carne aí já pra passar pra você comer. Por que você apagou, cara? Eu não sei. Caralho. O que aconteceu ali? Tem alguma coisa. Será que é fome? Eu tô com fome, será? Eu não sei. Ah, eu tô com fome também. Como que eu coloco a carne nela? Você aperta o E, segura e clica em Access Inventory. Aí você coloca a carne ali do ladinho. Mano, você precisa fazer isso bem rápido. A primeira carne que sai é a sua, a segunda é minha. Tá, coloquei. Colocou? Agora espera. Vai ter que dar um tempinho pra ela assar ali, ó. Eu vou morrer, eu já tô sem vida já. Não tá nem aparecendo mais pontinho de vida. Não, calma, calma. Quando tiver uma carne pronta aqui, eu te aviso. Fica com o inventário aberto aí do negócio ali. Já abre ela e fica com o inventário pronto aí. Vai sair a carninha cozida e você come ela. Caralho, eu ainda tô com frio, mano. Eu tô na fogueira e tá... Caralho, momento de tensão aqui. Caralho, esse vídeo nem começou e já estamos tensos. Aí, garoto. Já não tá morrendo, né? Não. Deixa eu comer a fome. Na verdade, ainda tô tomando hit por causa do osso quebrado. Deixa eu... Então, mas o osso quebrado ele recupera normalmente, velho. Ah, então, aí eu tô com frio também, que buceta. Aí parece a comida... Ah, tá, não. Mas é que a gente não tá morrendo. A gente tá só tomando... Tô ficando com fome mais cedo, mais rápido por causa da fome, tá ligado? Você cagou, mano. Caralho, nós cagamos o mesmo tempo. Caralho, que desagradável. A gente fez vídeo... A gente tá fazendo vídeo junto. Não, porra, vamos cagar junto aí, velho. Não, vamos aí. Agora eu tô recuperando a vida. Tá, Bê, boa. Quer dizer, eu tô tomando dano, só que eu ainda tô recuperando. A minha fome tá descendo num bagulho, numa velocidade absurda. Já comeu a carne? Já. Pega, pega você. Pega a próxima, pega a outra. Isso aí. Ó, tem duas. Vai, pega aí, pega aí. Acabou, vai. Você que eu usei... Bom, come as duas. Puta, eu peguei as duas. Como que eu dropo a próxima? É só comer uma e dropar a outra. Aí, dropei. Aí. Boa, garoto. Agora vamos ter que caçar, mano. Porque a gente não vai aguentar a noite inteira só com essa carninha aqui, não. Será que a gente consegue caçar algum bicho por aqui? Eu quero achar minha lança, mano. Porra, eu não tenho parada. Mano, deixa eu ver se eu consigo construir uma lança também. Porque agora que eu vi que tem um bicho ali, a gente pode matar ele. Eu preciso de oito de madeira e doze fibras. Ok. Vai, madeira, tete. O que eu preciso também? É fiber ou...? É tete. Eu esqueci também. Fiber, flint e wood. Fiber. Puta, fiber é mó chato de pegar, mano. Fiber é o mais... Fiber é o mais... Porque fiber dá só naquelas plantinhas. Eu caguei de novo, velho. Caralho. Ah, mano, eu já tô com fome. Que bosta. Essa porra dessa lança logo, vamos caçar, porque senão vai dar merda. Tá, aonde que... Caralho, minha fome já tá aumentando de novo. Ah, não. Já fudeu. Já tô parado. Minha vida tá diminuindo novamente. Mano, tem um bicho ali do outro lado. Vamos lá pegar ele logo, vai. Como que eu faço pra bater com a lança em vez de jogar? É botão esquerdo. Pronto, você foi. Eu fui pra reto aqui. Tô vendo uma tartarugona ali. A tartaruga é mais burra. Puta, não, né? Não, a tartaruga é mais difícil de matar. Lembrei, a tartaruga uma vez me fudeu. Tem um outro... Tem um bicho ali em pé, um bípede ali. Puta, agora eu fudeu, porque agora eu tô congelando também. Caralho, eu vou morrer muito rápido, mano. Eu tô perdendo tipo 10% de vida por segundo. Você tá vendo um bicho ali andando em pé ali na outra ilha? Cadê você? Eu não tô te vendo, eu tô aqui na fogueira. Ó, eu tô na... Aqui, olha aqui, ó. Aqui, eu tô te vendo agora. Ih, tá dizendo que eu preciso ficar parado porque eu tô... Eita, chegou um cara aqui, ó. Chegou um cara aqui, tá aí na tua direção. Cadê? Já era, já matei já, ó. Vem piranha, vem piranha. É uma mulher, é uma mulher. Estupra ela, estupra, estupra. Estupra! Eu não consigo correr, eu tô com a perna quebrada. Pô, dela vai fugir, ela é muito rápida. Ela é muito rápida. Sua piranha. Fugiu. Bosta. Caralho, fudeu, mano. Ó, você tá andando em slow motion, que agonia de você. Eu vou morrer, Patife. Já era, eu tô dizendo ateu já. Não, calma, eu vou lá pegar comida pra gente. Calma, segura aí. Não, não desista, Drizzy. Eu queria comer a pedra, mas não dá pra comer pedra. Eu queria comer aquela mina, mas não dá pra comer aquela mina. Que escroto, velho. Patife, eu vou morrer, Patife. Caralho, puta, mano. Caralho, vai ser foda isso aqui, sério. Fudeu. Mano, 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 mano. E o pior que isso foi acontecer bem de noite, né, mano? Porque não tem bicho nenhum, lugar nenhum. Que merda. Come qualquer coisa aí, mano. Eu achei um dinossauro aqui, ó. Ih, eu joguei minha lança de novo, ela sumiu. Ela quebra quando você joga. Mas você é burro, para de jogar lança, caralho. É que eu fiquei segurando o botão direito, ao invés de apertar uma vez. Ai, peguei um bicho aqui, foda-se. Vou matar ele agora. Vai, 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 vai. Morre, filha da puta, morre, filha da puta. Ah, não, não me deu, Tyred. Eu tô Tyred, velho. Que merda! Volta, filha da puta. Ah, mano, o bicho é muito rápido. Patife, morri, Patife. Ah, morreu mesmo? Já era? Ah, não. Não, gente, você tá vivo. Mentira, eu ainda não morri. Mas eu estou com quatro... A mulher é atrás de você! Vem aqui, sua vagabunda. Vem aqui, sua vagabunda. Ela me matou! Não! É level 31 essa porra, mano. Sério? Filha da puta, deixou logada aí, pegando nível e saiu. Não, eu vou te vingar, Dries, eu vou te vingar. Antes de finalizar esse primeiro episódio aqui, porque se as pessoas quiserem sair com Dries, elas vão ter que descer o dedo no like. Porque eu tô triste, eu quero aprender a jogar essa porra. Eu vou matar essa puta. E as pessoas ficam me matando. Os dinossauros, as pessoas, a fome, tudo mata, né? Caralho, mano, eu tô muito nadando na direção dela, eu tô como um predador debaixo da água. Filha da puta, mano. A mina dibrou a gente, esperou dar a volta e... Que piranha. Nossa, eu spawnei muito longe agora. Ontem, puta, você não escolheu onde spawnar, né? De novo, eu vou comer o seu cu. Não, então, mas tava ali só respawn... Não, mas você escolhe na barra da direita onde você vai spawnar. Olha, a piranha apagou nossa fogueira. Mas eu vou me matar de novo. Puta, meu osso quebrou também, que merda. Vem, sua puta. Então eu só ia morrer e spawnar em outro lugar também. Caralho. Nossa, eu matou ele pegando fogo, que foda. Ela tem um arco, Dries. Fudeu. Tem, foi? Com arco que ela me matou. Fudeu. Fudeu, piranha. Ela tá pelada e com arco, velho. Não faz sentido nenhum isso. Deixa ela parar pra virar a frente. Nossa, que dobra, me jogou longe. Vai, me dá outra chifrada aí, vai. Vai. Sua puta. Errei. Fudeu, agora ela vai me matar também. Caralho. É a piranha da vingança. Vamos, tem que dar um nome. Ai, filha da puta. Ô, que raiva, mano. Matou. Bom, pessoal. A gente tá testando o jogo, na verdade. A gente decidiu gravar aqui só pra fazer uma brincadeira. Se você gostou, não esquece de avaliar, que aí eu trago o Dries de novo aqui pra gravar. Beleza? É isso aí, canal do Dries. Ó, deixa eu vir de novo, gente. Dá like pra eu voltar. Eu quero voltar e matar seu vagabundo aí. É só com like. E deixa o seu joinha, seu favorito, se inscreve no canal. Um beijo do Patofi. Até a próxima e fui. O canal do Dries é bem legal também. O canal do Dries é bem legal. E se ele tiver muito like, vai lá no vídeo dele, spawna o Dries e grava a Ark. Aí ele grava a Ark também. É nóis. Beijo.